Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô com uma receitinha azedinha pra vocês. Uma receitinha... Quem que não gosta de geleia aqui? Eu adoro geleia, principalmente quando é geleia caseira, que a gente faz em casa, né? Geleia é uma coisa muito boa, pessoal, que vocês têm que ter na sua geladeira. Vocês podem usar ela no lugar da margarina, da manteiga, né? Tem muita gente que gosta de comer pão com maionese. Então, sempre a geleia vem pra substituir essas refeições aí que eu falei pra vocês. Então, a geleia, depende do que ela é feita, é até bom pra sua saúde. Principalmente se for de tamarindo, pessoal. É tamarindo, né? Que fala, tamarindo. Então, o Tony tinha comprado um pacote de tamarindo e eu tirei a polpa dele. É facinho. Vocês descascam ele, colocam dentro de uma vasilinha, né? Põe água assim até cobrir, põe um paninho em cima e deixa de um dia pro outro. Aí eles vão inchar. Aí vocês passam ele na peneira, passa bem, vai sair aquela polpa grossa, que fica assim, desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui que fica, ó. Essa polpa grossa. Então, um pacotinho só de tamarindo que o Tony tinha comprado, eu consegui tirar, pessoal, duas xícaras cheias de polpa. Então, eu resolvi fazer essa geleia de tamarindo pra vocês, né? Pra vocês verem, que é uma delícia. Então, para duas xícaras de tamarindo, de polpa de tamarindo, vai ser duas xícaras de açúcar, igual. Se fosse uma xícara de tamarindo, uma xícara de açúcar. Então, é mais ou menos assim, pessoal. Então, segue certinho a receita que vai dar certo. Eu vou precisar de uma panela meia grossinha, que não grude, né? Porque panelas fininhas que eu tenho aí, que grudam, não vai dar muito certo. Vai demorar um pouco no fogo essa geleia pra fazer. Então, pessoal, aqui tá a panela com a polpa, né? De jeito pra caramba! Meu Deus do céu! Quem sabe, depois que fazer essa geleia, vai ficar mais docinha, né? Porque vai bastante açúcar, né? Duas xícaras cheias de açúcar. Então, vamos lá no fogo, né, pessoal? Vamos lá fazer essa geleia no fogo. Vamos lá! Então, pessoal, vamos colocar os ingredientes, né, no fogo. Aqui tá a panela. Eu vou colocar as duas xícaras de açúcar, né? Vai ficar uma geleia deliciosa, saborosa. Principalmente porque esse tamarinho tá tão azedo, chega a doer a boca. Ele vai dar uma boa melhorada depois de feita essa geleia, né? Aqui eu vou ligar o fogo. Agora eu vou mexer essa geleia, mas vou mexer, mexer. Ela vai mudar de cor. Depois de bastante tempo aqui, vou deixar no fogo baixo, né? Vai demorar. Aí ela vai mudar um pouco de cor, porque olha a cor que ela tá. Ela tá bem marronzinha. Quando ela estiver cozinhando, ela vai pegar uma cor mais escurinha, vai ficar mais escurinha. Aí vocês vão mexendo. Quando começar a estiver desgrudando da panela, já tá bom. Não vai deixar engrossar muito que vai queimar, vai ficar marco. Então aqui, pessoal, eu vou mexer. Vai mexer muito aqui, porque é uma coisa caseira, né? Geralmente a gente faz as coisas caseiras assim em casa, dá mais trabalho, né? Comprar pronto. É cheio de conservante, cheio de produtos químicos. Então é onde vai dar problema na gente. Então, às vezes fazer assim uma coisinha caseira, dá um pouquinho mais saudável. Apesar que o açúcar, né? Já é problemático. Mas mesmo assim, acaba sendo uma geleia caseira, deliciosa, que vai fazer bem para a sua saúde, né? É até pouco intestino, né? Essa geleia. Você come ela com pãozinho, come ela pura. Porque eu vou falar, comer teu marido é azedo. Olha, tem que jogar açúcar no trem, né? Então daqui a pouquinho, pessoal, eu mostro para vocês. Quando tiver começando a ficar no ponto, né? Borbulhando. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui já está borbulhando o tamarindo com açúcar, né? Vai virar uma geleia deliciosa, saborosa, ó. Gente, não vejo a hora de estar pronta essa geleia que eu vou, ó, mandar para o peito. Pessoal, como que eu amo o tamarindo. Quando eu era pequena, eu ficava debaixo dos pés do tamarindo com a minha irmã, com a Marlúcia, com a Márcia, com a Nandamel. Nós ficava debaixo dos pés do tamarindo, nós comia aqueles tamarinos azedos. Nós chegava a fazer caretas, assim, ó. Mas nós comia tanto, pessoal. Nós levava para a minha mãe fazer suco. Então, o tamarindo lembra muito a minha infância. O gostinho do tamarindo azedo, assim. Tem os tamarinos que, às vezes, ele é meio adocicado. Não sei se vocês já comeram. Mas esse que o Tonho comprou é muito azedo, pessoal. Muito. Isso daqui, ó. Olha lá, está pulando, ó. Aqui vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Até engrossar aqui essa calda. Ó, vai custar um pouco aqui, ó. Mas vai valer a pena, porque é muito saudável para a gente, né? Faz muito bem para o organismo da gente, o tamarindo. Até comer ele puro, ó. É uma maravilha. Eu acho que tem uma vitamina C, né? Vitamina C que ele tem. Então, faz muito bem para a gripe. Pessoal, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, na hora que ele estiver. É, quase chegando no ponto. Hum, delicioso. Então, aqui, pessoal, ó. Já está começando a desgrudar, ó. Do fundo, ó. Como se fosse um brigadeiro, está vendo? Ela ficou bem escura a geleia. Olha lá, ó. Está grossa. Está bem grossinha. Está desgrudando. Já está na hora, pessoal, de desligar o fogo. Então, a gente vai desligar. Aqui, ó. E a gente vai colocar para esfriar, né? Vou colocar num refratário. Vou deixar esfriar e daqui a pouco eu mostro para vocês. Que delícia essa geleia de tamarino. Pessoal, já está pronta a minha geleia de tamarino. Coloquei, amarenei dentro desse potinho aqui, ó. Com tampinha, né? De plástico. Vou colocar na geladeira. Para mim, passando nas minhas torradinhas. No meu queijinho, que eu adoro comer queijo, né? Então, como ficou, pessoal? Olha aqui, ó. A textura. Ficou bem firme. Olha aqui, ó. Pessoal, o sabor está demais. Eu raspei ali a travessa. Meu Deus do céu, está muito bom. Eu vou experimentar aqui para vocês verem também. Meu Deus. Está muito gostoso, pessoal. Demais. Gelete e tamarino. Faz você também, pessoal. É na tua casa. Compra aí, ó. Na mercearia, na quitanda. Ou pega aí alguma árvore que tem por aí. Tamarino. Tamarino. Faz essa geleia. Uma delícia comer com queijo. Pessoal, eu tenho queijo aqui. Eu vou pegar uma fatia e eu vou experimentar. Vocês vão ver que delícia que é. Eu peguei uma fatia de queijo. Queijo branco, fresco. Peguei a faquinha. Passei aqui, ó. Um pouquinho aqui no queijo. Como que fica gostoso. Essa geleia de tamarindo. Meu Deus. Olha aqui, ó. Meu Deus. Não dá pra falar. Tem que comer pra ver a delícia que fica. Muito bom. Quem gostou da receitinha de geleia de tamarindo, pessoal, dá o joinha. Não se esqueça de deixar no comentário lá o que você achou da geleia. Porque é muito boa, saborosa, nutritiva. Se inscreva no meu canal. Que geleia. Muito boa. Não, não dá. Não dá pra resistir. Faça você também. Aí na tua casa. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Um beijo. Um abraço. Vou pegar mais um pouco aqui. Um beijo. Um abraço. E um bem viver pra vocês também, pessoal. Um beijo. Um beijo. Tchau.